Eu sou Gil, sou um artista plástico e vou estar a fazer uma exposição no dia 25 a 27 na Flying House, a exposição New Blood, na qual vocês vão ter a possibilidade de ver um pouco os meus trabalhos, os meus pensamentos, as minhas ideologias. Fiquem à vontade para aparecer. One Love. One Love.